Tira essa almofada, mãe do seu pai. Desde o primeiro dia. Vamos arrotar, flor? Agora ela fica, sabe? Achando ruim a mulher, tá? Ô, bebê, vai ficar muito calor aqui, bebê. Pega isso, tem que ver. Nossa, ela já tá soadinha, ó. E ele aqui, tem a coisita soadinha. Olha, tem que me fazer. Ela tá sempre se troca. Vamos arrotar. Eu vou te trocar, eu vou te enrolar.